Para um triste ofereça um sorriso, para um solitário seja a presença, para um amigo o seu coração, para tudo quer em nada, para toda criança um exemplo bom. A você, nosso benfeitor, o nosso carinho, o nosso amor, nossa gratidão, nossa oração, a nossa festa. A nossa festa de Natal será dia 12 de dezembro no Salão Bom Pastor do Paulo VI, às 9h30 da manhã. E a missa Santa Eucaristia será na Capelinha das Aparições com a consagração das famílias à Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria, para o ano 2010. Esperamos por você! Música Música